Salve rapaziada, geração gamer na parada e se liga mano, terceira posição, mas a gente pode terminar essa última rodada do campeonato brasileiro até lá embaixo na sexta, fora da próxima Libertadores, que aqui no jogo só tem G3. Vamos encarar agora o líder do campeonato e já campeão Palmeiras, é a última rodada meu irmão. Só que aí depois dela, olha o que temos, Mundial de Clubes, já saiu o sorteio, o nosso adversário das quartas de final, aqui tem quartas, é o Chivas Guadalajara do México. A Uali enfrenta o Cachima Antras, e olha as semifinais mano, tá tudo indefinido, a gente nem sabe qual o time europeu que tá nesse Mundial, só se a gente passar aí das quartas e é hoje que começa. Olha aí, ingressos esgotados, hein, pro jogo aí no Allianz Parque contra o Verdão. E um detalhe, o último jogo, aliás, o Mundial de Clubes serão em 10 minutos, esse jogo agora é do Brasileiro, 5 de duração. Felipe Luiz e Diego Ribas também anunciam sua aposentadoria aos 37 anos de idade. E seguimos sem saber se o Arrascaeta vai ter condições aí pro Mundial de Clubes, ó, ele segue lesionado, a gente vai colocar aí no lugar dele. Cara, eu poderia colocar o Diego, mas vamos de Lázaro. Limão de última rodada do Brasileiro, fortalece o trampo, curte muito, cara, essa série pra gente ter mais temporadas, só depende do apoio de vocês. Bora bater mil likes nesse vídeo que é a estreia no Mundial de Clubes. E detona aí, ó, também pra ativar o sininho das notificações, caso você ainda não ativou. E pra quem não é inscrito, se inscreve agora também, cara. Me siga lá no Instagram e quem curte futebol mobile, dá um confere no Geração Gamer 2, o nosso segundo canal focado nesse estilo. Link na descrição. A bola tá rolando, o juizão já autoriza. Vamos com tudo pra gente permanecer pelo menos garantidos na próxima liberta. Aqui o BH atrás, tem o Gabi pedindo. Já limpou, esticou pro Cebolinha. Cebolinha chega batendo o corte da defesa do Palmeiras. Vamos bater essa coxinha aí, é pro Cebolinha. Já olhou quem tá no meio, bola no Lázaro. Prepara, colocado o Lázaro. Que chute torto. Vamos lá time, bola pro Matheusinho. Achei espaço ali, João Gomes. O time trabalha bem no meio campo. Aí bola no Lázaro. Vamos pintar, vamos trazer. O Arrascaeta tava pedindo, não deu tempo pro passe. Marcação do menino ali, já tirou. Bola lançada é tua. Fabrício Bruno, bota no chão o Lázaro. Já toca no João. Vamos, Flamengo desce. Na velocidade o Cebolinha. Já viu o Lázaro a gente jogando um pouco mais pro meio depois do pedido de vocês. BH tenta o giro, sofre a falta que não acontece. Palmeiras tabelando, hein. Aí o Rodrigo caiu bem no corte. Vamos lançar. Gabi. Vamos, Gabi. Bolão pro Cebolinha. Posição. Posição irregular. Eu jurava que ele não tava impedido. Palmeiras vem de novo. Esse empate tá nos tirando provavelmente ali do G3. Precisamos da vitória aqui. O time tá ligado. Felipe Luiz encerrando sua carreira nessa temporada. BH que bola. Pra pegar de primeira a Cebolinha. Que isso. Eu poderia ter cruzado pro Bruno Henrique. Domina. Toca. BH. Aí o Pedro. Traz ela, Pedro. Tapa no Cristiano. Tentou a fim. Então desarma em cima do lance. Palmeiras. De novo. Opa, João. Tirou errado. O Rodrigo caiu. Corte. Corte providencial. Aí o Pedro já tenta a ligação lá pro Cristiano Ronaldo. Não deu. Vamos de novo. Pedroca. Desarma. Aí o CR7. Vamos lançar. Cebolinha. Livre. Livre. Sozinho naquele esqueminha. Vai, Cebolinha. Vai. Limpa o goleiro. Ai, penalti, mano. Eu dei o corte, cara. Na moral, velho. Era um zagueiro e dois zagueiros e o goleiro. E a gente perde uma chance de ouro. Mateuzinho. Valeu ali. A raça atirou no carrinho. Bola ganha pro Flamengo. Olha o tapa. É pro BH. Tá complicado de sair ali. A marcação tá em cima. A gente tá evitando correr em linha reta ali pra linha de fundo. Vamos trabalhar lá no meio. Não tem acréscimo. Agora é tudo ou nada. Vai. Passa, passa. Nossa, João Gomes. Errou o passe, moleque. Vai acabar o jogo aí no Allianz Parque. Aqui o Cebolinha quase, quase pega. E vai, mano. Fim de papo. Se algum time venceu atrás aí da gente do sexto até o quarto, a gente tá fora da próxima Libertadores. E olha aí o Felipe Luiz se despedindo do time. É a última partida. Será que ele não vai pro Mundial, cara? Eu acho que ele vai. Tá maluco? Felipe Luiz tá no Mundial de Clubes. Olha a cutscene, velho. Coisa rara, hein? Eu não sabia dessa cutscene de aposentadoria. É tipo o rumo a estrelato da nova geração. Olha aí, mano. Justamente um dos maiores rivais dos últimos tempos. O Atlético Paranaense. Nos passou na última rodada. A gente terminou em quarto. Então, não estamos indo pra Libertadores. Temos ainda a Copa do Brasil, cara. Que dá a quarta vaga, no caso. Então, a gente ainda tem chance de ir pra próxima Liberta. É só vencer a Copa do Brasil. Vamos olhar aqui, ó. América, Cuiabá e São Paulo, Lanterna. São Paulo rebaixado na Lanterna. Na segunda divisão, vamos ver quem subiu. Vasco em primeiro. Corinthians e Cruzeiro. Caraca, 98, 97. 97 pontos. Os três gigantes estão de volta. Vários, vários jogadores se aposentando. Jogadores muito famosos. João Moutinho, Ribeiri. Tava jogando aqui por enquanto também. Agora se aposentou. Cavalieri também deu adeus. Caraca, mano. Muitos jogadores. Até o Fred, ó. Que despediu na vida real. Aqui no jogo também. Ganhamos algum bom bônus, né. Temos bem grana aí pra próxima temporada. Mas agora é o Mundial de Clubes que começa. Se liga a formação do time do Chivas, cara. Jogo único pra quem não tá ligado. Agora com os 10 minutos. E vamos torcer pro Arrascaeta estar disponível. Será que ele tá? Ele tá! O Arrascaeta se recupera no último instante, mano. Ele tá 100% fisicamente. Pra esse Mundial de Clubes. Então só vamos. É o único Bombapete que possui Mundial de Clubes na Master League. Esse Bombapete J-League. E eu tô jogando com o Bai Ricardo. Que é o mais completo que tem ali. Com uniformes e atmosfera, né, cara. Olha como tá o estádio. Aparentemente o Mundial tá sendo realizado na Inglaterra. E a gente tá no Old Trafford. Time focado. O Felipe Luiz se despediu do brasileiro. Mas ele tá jogando ainda no Mundial antes da aposentadoria. Bora que são 10 minutos. Perdeu. Já era a volta pra casa. Acaba o Mundial. Autoriza o árbitro só. Vamos, rapaziada. Olha, estamos com a bola do Mundial de Clubes também. Só que eu deixei o uniforme ali bem parecido. O Chivas tá com o uniforme muito idêntico. Tem bola tocada ali na área. Eles chegam. Flamengo vai na boa. Ainda bem que a gente tá com calções brancos. Difere bastante. Ajuda bastante. Bola pro Cebolinha. Vamos tentar usar a velocidade dele aqui pra um cruzamento. Corte da marcação. Cebolinha vem buscando. Toca no Arrasca. Dá de graça. Passe desenhado. Rodrigo Caio. Chegou quebrando ali, hein. Vai tomar amarelo. Ainda bem, velho. Eu achei que seria vermelho. Olha só. Arrebentamos o atacante do Chivas. Bola na frente. Aí os caras dominando. Tentando uma cavadinha. Fabrício Bruno corta. Tem bola ali tua, João Gomes. Vai, dispara, mano. Vamos marcar sério. O time tem que jogar com sangue nos olhos. Tem que correr mesmo. Everton Cebolinha voltando pra ajudar. Vidal no corte. Preciso. Felipe Luiz. Aí não brinca. Volta no Santos. Bate lá pro Gabigol. Bola não sobra. Ainda tá com o Chivas. A gente não tá usando o Cristiano Ronaldo. Só em caso de extrema necessidade. Pra não ficar tão apelão. Já que ele também tá se aposentando. Rodrigo Caio corta. E tá marcado o impedimento do Ponce. Mas vamos mandar lá pra frente, Santos. Boa bola do Santos no pé do Arrascaeta. Aí tem jogo, hein. Olha o Gabi. Enfiou essa no Cebolinha. Posição legal. Cebolinha isola. Isolou essa bola num excelente lançamento do Gabi. Depois que a gente passou com aquela jogada de sempre. De cortar pro meio e chutar. Ah, mano. A gameplay realmente ficou muito mais divertida. Tem lances diferentes. João Gomes briga. Aí Vidal agasalha ela no peito. Vamos sair pro jogo. Achou o Gabi. Brigou. Gabigol. Botou na frente. Escapou da foto. Olha o Gabi. Rolou pro meio. Nossa, velho. Desarme em cima do lance. Mais uma ganha pelo Vidal. Tá jogando muito o chileno. Vem ganhando todas. Eu tô esperando alguém passar ali o lateral. Não foi, cara. Olha onde tava o Felipe Luiz. Chivas toca pelo meio. O jogo tá truncado. Mas o Flamengo até agora conseguindo as melhores chances. BH retoma essa bola. Já viu o Cebolinha. É tua. Cebolinha bateu em cima. E o bate e rebate da defesa. Essa bola sobra. Vidal briga. Tenta. Não pega. Volta de novo. Gabigol buscava ali no carrinho. Jogo tá bom. O Flamengo tá pressionando. O Chivas tá cansando rápido. Bola lançada. João Gomes vai correndo. Volta ela ali pro goleiro Santos. Marcação do Chivas. Apertou. A gente teve que isolar. Boa, Vidal. Já faz um lance ali. Vidal joga muito. Achou o Cebolinha. Passe pra ele. Muito fraco. Mas o Cebolinha vai. Não desiste da jogada. BH. BH. Tomou essa na boa. Olha o Bruno Henrique. Gol do Flamengo. BH 27. Abriu o placar nas quartas de final do Mundial de Clubes contra o Chivas Guadalajara. A defesa entregou o sopão. A defesa fez o que queria. O que não queria, aliás. Vai entregar essa aí. Esse cara vai ser condenado quando ele voltar lá pro México. Saiu mal demais. A gente veio no carrinho. Desarmou. E com a bola linda do Mundial de Clubes. A gente balança a rede. Vamos, Mengão. Torcida do Flamengo canta altíssimo aqui no Mundial. O Chivas vem pra cima. A gente agora tá no esquema pra partir pro contra-ataque. Marcação do João Gomes foi excelente ali até o fim. E a gente ganha o tiro de meta. Já tem bola aí no Fabrício Bruno. Não vamos isolar. Vamos sair de pé em pé. Aí sim. Olha o Felipe Luiz trazendo. Tentou o passe. Esticou demais. A perna já não obedece, cara. Jogador aposentando. Vai ser complicado ele aguentar aí os 90 minutos. BH. Limpa. Boa. Não arrasca. Ah, velho. Tava adiantando pra chutar a bola de longe. Torcida gritando olé, hein. Torcida do Flamengo gritando olé aqui no Outro Airford. Aqui bola pro Arrasca. Tocou no Cebolinha. Gabi. Vai. Devolve. Nossa. Agora não perde. Agora não perde. Ele perde. Segunda bola que o Gabigol deixa o Cebolinha na cara. Ele não tá querendo voltar pro segundo tempo, mano. Tá querendo virar banco nesse time. Arrasca aí, Tó. Já viu o Everton. Que bola do Arrasca. Mais uma. E ele toca pro BH. Vamos, BH. Defendeu o goleiro. Era de cobertura. Era aquela cavadinha marota. Aquela que o goleiro não pegava nunca. Flamengo jogando muito melhor. Mas só tá um no placar. Aí bola pro BH. Já limpou. Chegou pra bater. Bateu mal demais. Pelo alto aí. Dois minutos de acréscimo, hein. Chivas dominando. O time do Flamengo agora dá uma recuada pra desarmar essa. E consegue, hein. Arrasca a Eta. Vai puxar essa. O Everton tá ali. O Arrasca a Eta bota turbo nesses pés. Que bola também. Mais uma. Cebolinha. Linha de fundo. Cruzamento pro Bruno Henrique. Volta no Arrasca a Eta. Dominou. Tentou o drible. Arrasca. E BH ali pressionando. Boa bola. Mateuzinho. Passa a Cebolinha. Passa a Rasca. Bola pra ele. Olha o Uruguaiu. Batendo pro gol com desvio. Flamengo vai martelando. Vai encontrando chances. Vai pressionando. Mas o segundo gol não cai, mano. Não cai na rede dos caras. Primeiro tempo acaba. E o árbitro pega a bola. Maneira essa cutscene do árbitro pegando a bola do jogo. Cara, o Cebolinha teve duas chances de ouro, né? Sinceramente. Ele tá escapando bastante por ali. Mas é hora da gente botar o cara, né? O cara que ultimamente vem jogando muito bem quando entra. Vai Marinho no lugar do Cebolinha. Só uma alteração até agora. Eu tô preocupado aí com o amarelo do Rodrigo Caio. Mas vamos torcer pra gente não tomar o segundo. Então vamos lá. Com o Marinho em campo. Segundo tempo rolando. Aí o BH. Vamos lá. Tranquilo, cara. É só manter o futebol que a gente praticou ali no primeiro tempo. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Não adianta tanto assim que me mata. Tem risco de ataque, hein? Olha o Chivas chegando. O Vidal foi no corpo dele pra parar esse ataque. Aí o Ponce cobra. Já mandou na área. Corte da zaga. BH 27A. Não tinha ninguém ali, mano. O Flamengo deu uma recuada bem alta agora. Chivas vai chegando. Vai se aproximando. Mas também vai deixando a defesa exposta. E olha o que eu tô falando. Marinho ali tava dormindo no lance. Marinho. Cara, não pega nem ele, nem o Mateuzinho. Esse maluco ali. O Pereira disparou. Chegou. Cruzou. Bola na trave. Olha o rebote. Vai sair. Tiro de meta não. Vidal chega antes. Evita essa saída aí com o Felipe Luiz. Já dispara pra frente. Arrascaeta limpa. Jogada tem. Flamengo no contra-ataque. O Gabi já via o BH. Mas não deu nem tempo, né? Marcação já morde. Aí o Flamengo volta todo mundo até o Gabigol voltando. Vidal com o Marinho. Ufa! Vai que é tua, Marinho! Aproveita o corredor. Dispara o Flamengo. Chega na linha de fundo. Olhou pra área. Meteu bola. A defesa do Chivas corta. Mateuzinho no rebote. Erra o passe pro Arrasca. Ele briga. Flamengo ganha. E o Mateuzinho sai com o bola e tudo. Vamos pressionar esse lateral aí deles, ó. É na defesa. Se a gente tomar, de repente sai o segundo. Olha o que eu tô falando. O nosso gol foi assim, cara. Foi aproveitando o vacilo da defesa do Chivas. Tem bola ali no Bruno Henrique. Deixou pro Marinho. Tentou o corte. Não, Marinho. Não é assim, Marinho. O Chivas desce, hein? Pulido. Vai carregar. Limpou. Olhou pra área. Cabeçada fraquinha. Santos. Santos quer me matar do coração. Bola em dois tempos, mano. Aí ele dispara lá pro Gabi. Vamos lá, defesa. João Gomes tá com ela. Já limpa. Aí o Gabi tá olhando pro meio. Vamos arriscar de longe. Capricha, Gabi. Capricha. Bate em cima. Falta no Bruno Henrique. Ninguém tá na área. Agora a gente vai ter que cavar essa falta. A Rascaeta já pediu pra bater, mas vamos chamar o Marinho pra uma bola aqui tramada. Uma jogada ensaiada. Marinho saiu. A Rascaeta cruzou na cabeça do Bruno Henrique. A defesa ali não entendeu. Valeu demais essa jogada ensaiada. Quase sai o segundo gol. Opa. Olha o ressuscante. Para, velho. Vamos, Matheusinho. Rodrigo Caio ficou vendido no lance. O Chivas teve a melhor chance, talvez, do jogo deles, pelo menos. Vidal corta. A Rascaeta. É agora. Vamos lançar. Bola esticada lá na frente pro Bruno Henrique. Já viu passagem do Gabi. Tocou pra ele, mas na fogueira é bola na frente, velho. É pra correr, não é em cima do cara, não. E o Chivas aproveita a batida ali no Santos. Defendeu. O jogo tá ficando aberto. O Flamengo tá achando possibilidades, mas o Chivas do mesmo jeito. Bola pro Arrasca. Aí toca de primeira, velho. Por que ele não tocou de primeira? Eu tô apertando. Vidal ganha. Mais uma ganha do Vidal. Gabi gol. Botou o Bruno Henrique. Na cara do gol. Vai sair o segundo. O BH acabou do Flamengo do Flamengo. Bruno Henrique. BH 27. O segundo do Mengão. No lançamento, aço, aço, aço do Gabi. Ele tá garçom. O BH tá artilheiro. O Flamengo tá classificado pra semifinais. Do Mundial de Clubes. Olha o Bruno Henrique. Bola colocada ali com tranquilidade e muita frieza. Chivas vai tentar de novo. Agora ele se mandou ainda mais, né, cara? Botaram o zagueiro ali na frente. E olha o espaço que o Flamengo tem. BH domina. Vamos trazer ela pra linha de fundo pra gastar o tempo. Um minutinho de acréscimo. Vai acabar no outro effort. Mengão tá conseguindo a classificação pra semifinais. Chuzão vai deixar cobrar o lateral, hein? Bola no Felipe Luiz. Cavou mais uma falta. É do jeito que a gente quer. Aí o Felipe... Ah, ô Felipe. Aí não, véi. Bugou feio. Fim de Papo Mengão na semifinais. Quem será o nosso adversário? E olha aí, cara. Bruno Henrique, o craque do jogo, com certeza. A nação comparece no outro effort. Várias bandeiras. Muitos torcedores cantaram o jogo inteiro, moleque. E, cara, olha só como tá, hein? Agora é definido e muito. Mano, a gente vai enfrentar esse Ulsan. E o Awali eliminou o time japonês do Kashima Antlers. E não o Antlers, como eu tinha dito. E o Troyers é o time, mano. É o time europeu. Caraca, véi. Que time é esse? É uma zebraça. Será que a gente vai se dar bem nesse Mundial de Clubes na sorte ali na manha? Caraca, moleque. Vamos deixar isso tudo aí pro próximo episódio. Só mostrando aqui pra vocês que eu tinha esquecido de mostrar. A artilharia aí do brasileiro ficou com um cano. 24 gols. E olha o garoto Hendrick do Palmeiras. Primeiro ano como profissional. Ele já meteu 21 no brasileiro. A gente ainda tá na Copa do Brasil. E seguimos no Mundial. Conquistamos a liberta. Tamo junto. E até a próxima.